Olá a todos, a todas e a todes, sejam bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas à nossa penúltima aula do curso Vozes Negras na Antropologia. Hoje nós não estaremos aqui com a nossa querida amiga Denise da Costa, mas ela retorna para a última aula na semana que vem. E também já gostaria de avisar que, por motivos técnicos, o Padlet, que é o site do nosso mural, está em manutenção. Eu tentei criar duas vezes e ele não abriu. Acho que também não atrapalha, de todo modo. Estarei mais atento aqui ao bate-papo, então caso tenham perguntas, eu tentaria acompanhar por aqui. E também digo a vocês que fiquem à vontade para acompanhar, melhor dizendo, para seguir na discussão, na conversa, na interação por e-mail. Então, antes de começar a aula, já que nós hoje também assistiremos a um curta-metragem, eu não quero tomar tanto tempo dando avisos, então vamos encurtar essa parte hoje. Eu vou direto então para os avisos e para dizer que na descrição aqui do vídeo, embaixo, vocês encontram o link para a lista de presença, ok? Eu vou também, de todo modo, jogá-lo aqui na sala de bate-papo, então só um minuto, por favor. Vocês já devem ter notado que está na descrição do vídeo. Também acabei de enviar aqui para vocês no bate-papo. Então, relembrando, este é o nosso site, vozesnegras.com. Quem está chegando agora, não acompanhou as outras aulas do curso, fique à vontade para ir até o nosso site, lá vocês terão acesso a todos os textos que foram utilizados, tanto aqueles de leitura obrigatória, quanto também aqueles de leitura complementar. Todos os textos, como vocês devem ter notado, os que estão chegando agora também perceberão, foram traduzidos, mas também por conta da extensão, né, desses textos, e do fato de terem sido traduzidos para uma disciplina de extensão, né, que é justamente este o caso, são textos mais curtos e que nem sempre dão conta de tudo aquilo que nós discutimos aqui. Então, por isso que também sugerimos, e lá estão disponíveis, leituras complementares. E também este é o caso da aula de hoje, ok? Então, no site vocês encontram as leituras, e também todas as informações necessárias sobre o curso. Mas gostaria de refazer o aviso de que a lista de presença está aqui embaixo, na descrição do vídeo, ok? Não é necessário acessar nenhum outro lugar que não a descrição do vídeo. E também foi enviado agora para a sala de bate-papo. Lembrando que hoje não teremos mural, por motivos de ordem técnica. E este é o nosso e-mail para aqueles e aquelas que queiram entrar em contato, pedir sugestões, fazer críticas, fiquem à vontade. Ok? Então, feitos esses avisos, eu já vou logo passar para a parte da nossa aula, que diz respeito aos conteúdos. Eu vou compartilhar, então, uma tela com vocês, para mostrar o nosso Drive. Certo? Então, só um minuto, por favor. Aqui está. Então, aí vocês estão vendo... Deixa eu melhorar isso. Aqui vocês estão vendo o nosso Drive, o texto mínimo para a aula de hoje. É o texto da Evelyn sobre a Safify. É um artigo que precede a conclusão do seu mestrado, também dedicado à Safify. E aqui vocês encontram uma síntese, uma chave de leitura para a vida e a obra da Safify, e também uma síntese filmica, uma análise filmica de três filmes, principalmente. Mas também vocês têm ali uma série de referências para aqueles e aquelas que tenham interesse em se aprofundar no tema, nesses assuntos que nós discutiremos hoje, que são relacionados à vida e à obra da Safify, e que, sem dúvida, não cabem em duas horas de uma aula, de um curso de extensão. Então, fica aqui, desde já, o convite para que vocês acessem, ao menos, este texto, que é o texto de leitura mínima para a aula de hoje. Aqui na pasta de complementares, eu deixei uma série de textos que vocês poderão utilizar para se aprofundar nas suas pesquisas, e todos os textos que eu pude encontrar estão aqui disponibilizados, que, de algum modo, também utilizarei na aula de hoje. Se porventura eu tenha esquecido de algum, vocês podem me alertar, mas também, se não me engano, acho que um artigo eu não coloquei aqui, e vou subir logo após a aula, que não é um texto complementar, de todo modo. Ok? Então, fiquem atentos e atentas, e atentes a esta pasta, que vocês encontram textos complementares. A Safify, nós veremos daqui a pouco, não é uma autora que já tenha, ela, felizmente, ainda está viva, não produziu mais filmes desde 1996, nós veremos, mas ela não é uma autora que tem, assim como nós tivemos, para o nosso usufruto, para a nossa leitura, ela não tem biografias escritas sobre ela. Então, essa parte da sua vida se dá, em termos de acesso, essa parte da sua vida se dá muito mais mediante o uso de entrevistas e depoimentos que ela deu ao longo da vida, do que de um trabalho mais consistente, mais sólido, como uma biografia, ou uma autobiografia. Ainda aqui nessa pasta, eu já tinha alertado vocês para isso, vocês encontram este filme, que ficou conhecido como Carta Camponesa, mas o nome original dele é Cadu Beikat, provavelmente não é assim que se pronuncia, é um filme de meados da década de 70, infelizmente a legenda desse filme só está em inglês e embutida, embutida. Mas o filme que eu sugeri para a aula de hoje, por ter legendas em português, é este daqui, O Mossani, que é o último filme da Safi Fai. Para suprir um pouco a falta de recursos audiovisuais sobre a Safi Fai, o que eu fiz para a aula de hoje foi legendar dois vídeos. E eu vou transmitir para vocês esses vídeos, para que vocês vejam tanto a Safi Fai falando, eu encontrei esses vídeos na internet, e legendei para que nós possamos acompanhar aqui, e também legendei um vídeo que foi encomendado, e nós veremos, pelas Nações Unidas, a Safi Fai, nos anos 80, eu ia dizer, e esse filme, cujo título é Almas ao Sol, em português, ele está disponível no site das Nações Unidas, num lugar bastante inacessível do site, porque você tem que ficar procurando de várias maneiras para acessá-lo, mas ele não está legendado lá. Mas, de todo modo, o que nós veremos aqui é o mesmo filme, Almas ao Sol, eu subi no YouTube, ele está não listado, por isso não posso compartilhar por questão de direitos autorais, não posso compartilhar o arquivo, né, em MP4, em formato de vídeo, mas deixarei o link para aqueles que, e aquelas que quiserem utilizar em outras atividades, ok? Em cineclubes, em discussões, em aula, eu compartilho com vocês. entre os avisos, eu acho que são esses, na verdade, e talvez seja interessante, já que a gente está falando de uma mulher que vive do audiovisual e no audiovisual, né, começar por ela. Então, eu vou me retirar daqui um instante, e vou ceder a palavra para a Safi Fai. Então, me digam, por favor, eu vou até aumentar o áudio já de uma vez, mas eu estaria atento aqui ao bate-papo, caso não esteja alto o suficiente, não esteja bom o som, me avisem, por favor, eu vou dar início a uma entrevista, são duas entrevistas com a Safi Fai, já de um bom tempo, feitas há um bom tempo, mas que dão uma certa dimensão da sua presença entre nós, acho que é importante isso, né, com os autores e autoras que nós estamos discutindo, mas que também, ainda que sejam duas entrevistas aos pedaços, porque elas estão disponíveis na internet apenas em pedaços, em trechos, fiquem atentos, atentes, e atentas ao que ela dirá a respeito de alguns aspectos muito reveladores, tanto de aspectos da sua vida, quanto de aspectos da sua obra, certo? Então, vamos começar. Só um minuto, vou colocar em tela cheia. Ok. C'est para nós, cristalinos. Obrigada. 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 E assim que todos os especialistas estão em Europa, em Alemanha ou em França, os africanos são europeus que me ainda aprenderam sobre a minha vida. Eu queria saber o impacto que os espritos tinham no religion. autenticamente africana. Então, eu basei todas as estudes de etnologia, de anthropologia, sobre as religiosas que eu chamo primitivas, mas não me permite, em ocidental, de chamar primitivas. Então, à Sorbonne, nós tivemos a oportunidade, isso não se faz mais, nós tivemos a oportunidade de ter todo o material uma vez por semana, de touchar, de explorar, de mesmo fazer semblante filmar. E então, isso me deu familiarizar. E então, eu não tenho medo de ir me inscrito em Lulumia, porque eu não conhecia nada, mas todo esse material não me fazia mais medo. Eu disse, se eu não aprendi... E como eu era a primeira africana a osado, eu me preso a luz Lulumia e depois eu fiz cinémas e fotografia. E a primeira vez, antes mesmo de terminar, eu a osado fazer um filme no qual eu estou gravando. E aí, nós temos um filme de graça do filme. o link entre mim e Rouch Jean Rouch é meu pai francês eu conheço em 1966 ao Festival das Arnaques eu era uma pequena institutora após ele, charmante e tudo e então ele me disse em me enviar parmi tantas outras eu gostaria que você tornei em meu filme e meu pai l'a chamada ele me disse que ela pode voltar qu'à Noël, qu'à Pâques porque ela é uma institutora e então durante 3 anos à Noël, à Pâques as grandes vacances eu fiz o mundo com ela mas como eu digo todo o tempo eu tenho certeza que o africano não pode fazer nada sem ser chamada Rouch nunca disse que foi por ele que eu fiz os filmes eu nunca disse mas aqui as pessoas falam n'importe o que um pouco um pouco c'est um pouco reductivo para o Afrique porque eu fiz muitos documentais muitos docudramas isso significa muitos documentais rejouos mas não uma grande 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 e e autour de esses elementos convergem uma pequena história e sempre é uma história de amor que faz o link que é o fil conductão eu escolhi o mundo rural porque eu sou uma paisagem porque meu pai foi um pouco à escola minha mãe nunca são paisagens eles vêm na cidade para trabalhar meu pai é repartiu no village ele há 89 anos minha mãe é 72 anos e eu queria meter o acção sobre esse mundo que apenas pode salvar o Afrique a arriver a sua autosuficiência alimentar não tem de indústria não tem de pétrole então então ele tem que ele tem para que os filhos que eles podem comer para eles então em todos os pontos eu subiçam o problema rural eu imposto que eu sou paisagem que eu não sou da cidade e que um africano é da cidade tudo tempo a documentalista faz documentais de novo mundo docudrama todos os adjetivos e jamais ficção então eu disse bom agora eu vou ver o que é que a ficção e eu me 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 novas images e j'étais pas convaincue que ce serait la fiction se moi la fiction je la vois sous l'angle de science fiction ou de film de guerre bon j'ai écrit j'ai adapté j'ai dessiné j'ai demandé des avis et après avoir fait ma sade mais je ne suis pas convaincue que je suis capable de faire l'affection parce que mes imaginations viennent de ce que j'ai vécu des valeurs qu'on m'a inculquées de l'éducation qu'on m'a donnée et je pense peut-être pour l'Africain c'est très difficile de mettre une frontière entre l'affection et le documentaire mossane n'est pas n'a pas été conçu uniquement par moi si les images sont belles dans une Afrique plein de problèmes plein de misères c'est parce que le plus grand caméraman allemand le caméraman de il a lu mon histoire il l'a aimé et il l'a filmé comme il avait aussi un fils une fille qui avait 14 ans et j'avais une fille qui avait 14 ans donc nos amours on les a porté sur mossane c'est pour ça que jamais on a eu une définition aussi pure de l'image de mossane j'ai appris beaucoup de choses en tournant parce que les deux années avant le tournage on allait tous les ans au Sénégal et étudier les lumières et étudier les couleurs pour avoir pour être près de ce que j'ai écrit parce que je voulais la fille la plus noire noire jusqu'à être bleue elle est tellement belle tellement jolie que les esprits les parents qui sont morts jeunes il y a très longtemps ont entendu que la plus belle fille du monde est née et comme ils étaient morts sans se marier donc ils vont rivaliser avec les humains pour l'amener et donc pour moi Mossane ne s'est pas suicidé Mossane a suivi son destin pour moi c'est les ancêtres jeunes partis sans se marier qui sont venus la chercher et ils l'ont amené je suis partie de cette idée là et c'est ça qui m'a excitée parce que j'ai jamais vu quelqu'un visualiser les ancêtres et moi j'ai dit j'ai trouvé une nouvelle image dans le cinéma les morts vont revenir la tête à l'envers qui refusait pratiquement jusqu'en 96 d'aller dans les festivals je travaille dans mon coin j'envoie mes films on n'a pas besoin de me voir surtout que j'ai toujours estimé que le travail appartient au public c'est un supplice là ce que je fais parce que je pense qu'on doit rien expliquer dans sa conception dans sa façon dans sa démarche les images on les aime ou on les aime pas l'histoire on aime ou on aime pas infelizmente é curto não está na íntegra mas deu para ter uma noção de quem é de como é a presença da Safify temos muitas coisas para comentar do que ela falou mas nós recuperaremos o que ela disse e boa parte do que ela disse na discussão da aula de hoje mas acho importante vê-la falando e infelizmente não posso não tenho um link ou um arquivo para indicar vocês para que vocês vejam esse vídeo na íntegra porque ele só existe neste único excerto trecho online o título do link do arquivo desculpa em francês é lição de cinema de safify lição de cinema de safify e está num site que é uma versão como se fosse um youtube chamado daily motion mas exatamente o que vocês viram aqui a segunda parte a primeira parte eu achei no youtube e aí recortei o vídeo e juntei com esse segundo então para relembrar tinham aqui perguntado qual é a data de realização dessas entrevistas ambas na década de 2000 mas esta última foi gravada entre 2009 e 2010 no festival de cinema em que a safify não apenas esteve presente na frança nesse festival com alguns de seus filmes mas também deu um curso de cinema ela fez uma espécie de lição de cinema uma espécie de palestra não foi um curso de formação mas foi um curso de apresentação das suas ideias cinematográficas da sua trajetória quem quiser saber mais sobre safify do ponto de vista da sua produção fílmica inclusive dos detalhes que dizem respeito mais aos elementos técnicos da produção filmica que são do cinema e da cinematografia eu então sugiro que vocês façam uma visita no nosso drive por favor que lá vocês encontrarão o texto da Evelyn que fez mestrado na Federal de Ceará e dedicou o seu mestrado a safify eu estava tentando aqui abrir a janela porque tinha perdido por algum motivo e vou compartilhar com vocês essa janela que eu vou mostrar agora aqui que é um programa de áudio de entrevistas de podcast e recomendo que vocês ouçam este é o site do projeto feito por elas tem uma edição dedicada a safify o número 82 ouvi e é primoroso muito bem feito e tem a participação de Janaína Oliveira que é uma pesquisadora excepcional com uma trajetória incrível tanto do ponto de vista das suas pesquisas quanto também do ponto de vista do seu engajamento na área na temática do cinema negro Janaína Oliveira para que vocês tenham ideia foi Fulbright Scholar bolsista da Fulbright que é uma bolsa prestigiosa de pesquisa e é uma pesquisadora que esteve na Universidade de Howard em Washington que é a universidade onde estudou por exemplo a Zora New Hurston então ouçam o episódio ele está em vários tocadores de podcasts e também pode ser ouvido aqui e aqui vocês terão elementos que eu não vou discutir hoje para não duplicar a informação e também para não fazer uso da autoria de pessoas que podem ser conhecidas e ouvidas diretamente na fonte não faz muito sentido duplicar aqui o que essas pessoas já fizeram então é por essa razão que eu não vou abordar na aula de hoje o trabalho da Janaína Oliveira e a sua discussão neste podcast e também não vou entrar em muitos detalhes a respeito do trabalho da Evelyn porque eu acho que são trabalhos que falam por si só por si mesmos recomendo que vocês enveredem nesses dois trabalhos essas duas referências caso queiram mais informações sobretudo do ponto de vista fílmico a minha contribuição para que seja minimamente original e acrescente algo novo para se pensar a Safi Fai diz respeito ao diálogo que a antropologia pode ter com a sua obra certo então por essa razão aconselho a vocês que ouçam o podcast com a Janaína Oliveira do Feito por Elas e leiam o trabalho da Evelyn ok então vou fechar aqui e vamos começar a apresentação da nossa aula de hoje compartilhar os meus slides aqui com vocês só um minuto só um minutinho pessoal agora sim sim Duda Leite o link do Drive está no site Vozes Negras entra no site Vozes Negras entra na página do curso da Unilab e lá tem a biblioteca do curso ok então vamos lá aí está a Safi Fai felizmente está viva e farei alguns convites a vocês colegas que aqui estão nos acompanhando neste curso porque acho que acho não tenho convicção e concordo com a Alice Walker não vou saber reproduzir exatamente as palavras dela quando ela se refere a vida e a obra de pessoas como a Zora Neale Hurston ela diz que nenhum povo deveria descartar os seus ídolos e deixá-los morrer no esquecimento e diz a Alice Walker se for preciso iremos até o fim buscando osso por osso dos nossos ancestrais ela fala isso em relação a Zora porque vocês devem se lembrar Zora teve um enterro que não esteve minimamente à altura de um ser humano ela foi enterrada sepultada como indigente e coube não apenas a Alice Walker mas principalmente a ela esse trabalho monumental de recuperar a vida e a obra da Zora Hurston felizmente Safi Fai está entre nós não tem desenvolvido produções filmicas e cinematográficas desde 96 discutiremos um pouco disso Janaína Oliveira discute em detalhes no podcast que eu recomendei a vocês mas o meu convite a vocês que eu já faço desde agora tem a ver com a extensão das informações que eu vou poder oferecer a respeito da biografia que são muito limitadas por conta da invisibilização da Safi Fai enquanto pensadora enquanto intelectual e sobretudo enquanto antropóloga já que este é o recorte que nós fazemos aqui então já faço alguns convites a vocês desde agora para que fiquem atentos atentas e atentes as maneiras que nós podemos utilizar para trazer Safi Fai para a nossa presença para perto de nós numa realidade como a brasileira mas de modo geral né comentarei um pouco disso mais adiante mas vamos pensar aqui e acompanhar a sua biografia com alguns detalhes né eu não me lembro se dia 22 não que isso venha ao caso exatamente mas não me lembro se dia 22 ainda é escorpião eu faço aniversário também em novembro Anaju dia 18 de novembro está aí uma colega de novembro não sei se ela é escorpiana mas se for admiro nasce no povo Serré no Dakar no Senegal no dia 22 do 11 de 43 ela se refere várias vezes ao fato de ter nascido numa família num povo num contexto campesino ou camponês e acho muito interessante que ela tenha se expressado e escolhido dessa maneira escolhido este termo né essa categoria porque nós não veremos nos depoimentos da Safi Fai nenhuma alusão ao conceito de etnia que nós sabemos que no contexto francês de fato durante muito tempo esteve no lugar do conceito de raça na França tem um tem textos por exemplo de um intelectual chamado Jean-Luc Pancel que ele vai discutir porque que se deu isso na França né a raça sempre foi objeto de uma certa recusa nacional por parte dos franceses não por acaso né por razões óbvias sobretudo por conta de relacionamento com as colônias né e com pessoas vindas das colônias e que fizeram as suas vidas né no país na França mas enfim em nenhum momento nós veremos a Safi Fai falar do próprio povo como uma etnia e ela também não fala exatamente como um povo racializado e até por razões óbvias né porque entre eles não existe a categoria de negro né são todos eles né antes de serem assim identificados e lidos são pessoas né eu não saberia falar o plural disso mas serrers imagina não sei se está correto mas dito isso é interessante também pensar para os que quiserem aqueles e aquelas que quiserem se enveredar por esse tema buscar leituras que existem né elas não são tão inacessíveis assim sobre a população povo serré porque de fato tem uma dimensão da vida da Safi Fai que me lembra muito a vida da Zora Hurston no seguinte aspecto quando ela rememora e fala da sua origem ela não está falando exatamente da sua origem enquanto um dado no tempo histórico presente em que nós vivemos e que ela também viveu enquanto jovem criança e ainda hoje vive ela fala do seu povo principalmente ela rememora o seu povo num contexto não marcado pela colonização quando ela o descreve né descreve ao seu povo como um povo regido pelo matriarcado né um povo que tem como base da sua organização social e política a primazia né das mulheres na organização social essa ideia de matriarcalidade tô dizendo isso porque daqui a pouquinho nós veremos um curta-metragem que traz algumas dessas dimensões da reflexão da Safifá e do discurso da narrativa dela sobre quem ela é enquanto pessoa enquanto parte de uma comunidade como a Serré né e aí vocês talvez notarão alguns descompassos não exatamente descompasso mas algumas imbricações alguns encontros e desencontros entre afirmar a origem Serré num domínio da matriarcalidade e a condição contemporânea né que nós hoje podemos encontrar ainda hoje mas também já nos trabalhos que ela desenvolveu sobretudo no campo do cinema as reversões da matriarcalidade diante do avanço da colonização então onde vai parar o matriarcado como ele faz frente a colonização quais são as consequências do avanço da colonização e da invasão europeia para um sistema que se organiza dessa maneira né um sistema social político cosmológico que se organiza em função né ou com base no matriarcado então pensem nisso quando assistirem os filmes da Safi Fai e talvez aí exista uma chave de leitura interessante para o seu trabalho e quando digo que tem uma uma ressonância um eco com o trabalho da Zora Hurston no sentido de que a Zora nunca disse que nasceu por exemplo no Alabama ela ela recusava essa identificação porque de fato ela sentia que nasceu né na cidade negra que é uma cidade quilombo de Eatonville na Flórida quando digo cidade quilombo porque é um quilombo que se urbanizou né e quando Zora Hurston rememora sua vida a partir dessa referência ela está oferecendo para nós uma referência que afirma né positivamente né a existência dessas pessoas que não serão então compreendidas por nós apenas sob o signo da colonização ou da escravidão da escravização não é no caso da Safi Fai talvez seja interessante estar atento atento atenta atento e atente para isso porque é uma dimensão que não deveríamos menosprezar não é a insistência dela em dizer que vem de uma comunidade campesina e matriarcal mas também interessante pensar como o matriarcado se combina com a poligamia e por isso já vou comentar isso mais adiante seria muito importante ter acesso aos trabalhos acadêmicos da Safi Fai que são completamente inacessíveis eu vou falar disso daqui a pouco para entender como ela refletiu a respeito disso sendo ela proveniente dessa comunidade mas o pai que era um homem polígamo as mulheres também obviamente mas no contexto que aos nossos olhos olhos de pessoas não familiarizadas com uma sociedade que se organiza dessa maneira parece faz parecer que o homem tem um trânsito que se dá a despeito da mulher ou seja o trânsito da mulher entre a comunidade rural e a cidade pode soar aos olhos de pessoas não familiarizadas com essa forma de vida como um privilégio masculino então atentem-se para isso por exemplo quando forem assistir um filme chamado Selby da Safi Fai onde ela joga com essas oposições nos permitindo ver que não é tão simples assim como quer nos fazer entender o nosso olhar ocidentalizado que pensa a relação entre homens e mulheres como uma relação de oposição já veremos isso também no curta-metragem então já pensem a respeito dessas questões mas é por isso que a sua mãe tem uma função muito mais comunitária do que aquela do seu pai e também por essa razão a sua mãe não estudou mas o que é interessante é que a mãe da Safi Fai é uma figura central na sua vida no sentido de que também a estimulou a estudar e não apenas o seu pai que era um homem que tinha um trânsito pelas cidades no Senegal não apenas nas comunidades camponesas e ela estuda nessa escola chamada Escola Normal de Rufiski que foi uma escola criada pela administração colonial era uma escola para formar uma geração de burocratas de funcionários públicos de senegaleses não apenas inculcados com os valores franceses e republicanos da república francesa mas também em dóceis no sentido lá do Foucault de corpos dóceis que não confrontam as regras os ditames os valores impostos por essas instituições como a escola por isso vocês viram ela falar que nessa entrevista que nós assistimos agora há pouco ela está dizendo eu assim como você que está diante de mim no vídeo cresci numa escola que me deu acesso a Rousseau e a Baudelaire mas eu não sabia nada a respeito da África do continente africano então pensem nisso também enquanto uma camada biográfica um aspecto biográfico que tem muito a ver se a gente só assiste os filmes da Safi Fai sem saber da sua trajetória pode parecer um pouco voluntarista sabe assim uma pessoa que tem uma inclinação uma paixão pessoal pela agenda que desenvolve pelo tipo de trabalho que produz mas faltaria este elemento biográfico para mostrar que aquilo que ela teve na sua infância depois se revelou como incômodo aquilo que ela teve enquanto experiência escolar já recomendo e recomendo mais uma vez que vocês que têm interesse por esse tema recorram à tese da Sueli Carneiro sobre o não apenas sobre o epistemicídio mas um capítulo da sua tese trata do epistemicídio como algo que se dá não apenas mas também através das instituições escolares em países como o Brasil e marcados pela escravidão epistemicídio das populações negras ela se forma nessa escola com esse arcabouço com essas referências e se torna depois professora de magistério na professora de nível básico de ensino fundamental e médio na escola chamada Platô que era uma escola que servia a elite branca senegalesa e lá trabalhou por sete anos vejam que o contexto da jovem Safi Fai da sua vida enquanto jovem a sua juventude se deu justamente na transição ela era adolescente quando o Senegal se torna independente então sem dúvida nenhuma isso é uma quebra de paradigma e de referência se nós pensarmos o que foi o Senegal do Leopoldo Senghor que aqui as pessoas que estão chegando neste momento e aquelas que talvez já não se lembrem que vocês recorram às últimas aulas e também assistam ao filme Luzes Negras que retrata a participação do Leopoldo Senghor fundamental na criação da ideia do movimento político ideológico cultural artístico da negritude essa agenda pan-africanista que pensava a necessidade de uma articulação das lutas por emancipação mas aí de forma ampla emancipação não apenas do ponto de vista legal jurídico político emancipação do ponto de vista existencial dos países africanos das nações africanas então foi nesse contexto que ela cresceu que ela se tornou jovem e também por conta da eleição do Senghor Leopoldo Senghor como o primeiro presidente da república independente do Senegal do país Senegal após o período de colonização imposta pelos franceses foi nesse período em que ela ainda enquanto professora visitou o festival de artes negras de Dakar é importante lembrar que esses festivais por exemplo eles tinham como princípio essa agenda pan-africanista e tinham como convidados e convidadas e convidades pessoas negras de vários países da diáspora então é importante lembrar que Safi Fai estava diante ali não apenas de pessoas de origem europeia e brancas obviamente que poderiam ter estimulado nela inspirações ideias sobre o que ela gostaria de fazer na sua vida mas é importante também lembrar ela mesma diz isso que Jean-Rouche foi uma figura central nesse festival porque fez a ela um convite ela foi conversar com ele no festival do Dakar de 66 e ali teria havido um convite ela assim relata para que ela participasse atuasse num filme que ele estava pensando em fazer e que foi rodado filmado em vários países os seus pedaços as suas tomadas ela viaja pela Europa nesse período como uma atriz no filme e que depois no final das contas praticamente se ambienta quase todo em Paris que é o Petit a Petit que é pouco a pouco e ela conta que o pai que era essa figura intermediária entre os Serré aqueles da sua origem comunitária o povo Serré e o ambiente urbano o pai se preocupava que ela que já tinha feito uma carreira como professora não deixasse de lado essa carreira que era uma carreira segura para algo que até então nenhum homem ou mulher africano e africana vislumbravam como uma profissão que era atuar como atriz ou ator como uma profissão profissionalmente é por isso que ela ela participa das filmagens de um modo meio ocasional sobretudo nas férias nas escolares que é o momento que seu pai permitia que ela participasse das filmagens ela se torna estudante de ensino superior agora não mais obviamente no contexto de uma formação básica mas no contexto de uma formação de ensino superior já em Paris e tem muito a ver esse trânsito quem quiser assistir Petit a Petit e ver a atuação de Safi Fahe como uma jovem naquele momento atriz que inaugurava sua vida artística lá vocês verão justamente uma personagem a Evelyn conta isso muito bem no mestrado dela que é uma é uma personagem que encarna o deslumbramento de uma jovem saída do Senegal e que fica deslumbrada com a Paris daquele tempo tem uma cena dela que nós veremos daqui a pouco dirigindo um Bugatti um carro de luxo que pertencia ao Jean Rouch então quem quiser assistir e ver Safi Fahe nesse período procurem no Youtube vocês acham Petit a Petit mas é nesse período que ela se torna estudante da Escola Prática de Altos Estudos de Paris e lá ela desenvolve a sua primeira dissertação que se deu entre os anos de 72 e 77 e quem a orientou foi um africanista chamado Michel Cartry e quem talvez já tenha lido Félix Gattari e o Gilles de Deleuze vocês verão que o Michel Cartry quem quiser fazer essa busca depois aparece lá como uma referência de ambos de Félix Gattari e Gilles Deleuze quando eles se referem ao continente africano então pensem nisso só para antecipar já essa dimensão da obra da Safi Fahe como esses que hoje são autores de vanguarda ainda hoje são autores que ditam discussões na filosofia inclusive na antropologia como Gilles Deleuze e Félix Gattari não citam exatamente autores que desenvolveram essas pesquisas em primeira mão mas citam estes que foram a primeira geração de intelectuais franceses que desenvolveram pesquisas de campo na África no continente africano ainda enquanto era aluna da escola prática de altos estudos de estudos sociais ela entra se aplica e entra na escola de cinema Louis Lumière onde ela se forma entre 73 e 74 e em seguida ela desenvolve uma tese já na escola de altos estudos de ciências sociais em Paris entre os anos de 79 e 88 aí neste segundo momento com a supervisão do Jean Rouch este estudo contribuição ao estudo da vida religiosa numa aldeia Serré de 76 orientado pelo Michel Cartri ele está depositado na biblioteca da Universidade de Paris no campus de Condorcet mas ele é completamente inacessível enquanto arquivo digital ele não existe eu tinha dito anteriormente sobre as maneiras de trazê-la para a contemporaneidade quem aqui estiver em Paris dando uma volta pela França faça o favor não apenas a nós caro colega cara colega mas deixe aí um dia de passeio ou da sua vida em Paris empregue um desses dias para visitar a biblioteca e quem sabe conseguir a digitalização deste trabalho já pedi por e-mail algumas vezes nunca fui bem sucedido então fica aqui o convite porque é um trabalho que não se encontra em nenhum formato para que nós possamos lê-lo não há a possibilidade de lê-lo através da internet ou de qualquer tipo de digitalização e o único trabalho acadêmico dela que tem registro a tese sequer é acessível nós nem sabemos o título esse é um dos problemas de estudar uma mulher que passou por um processo de invisibilização então vejam como é curta a sua biografia não enquanto obviamente os feitos da sua vida os acontecimentos da sua vida mas enquanto informação disponível comparem esta aula com as outras aulas que nós tivemos é impressionante o descompasso em termos de informação mas eu gostaria de destacar um aspecto aqui que já foi destacado anteriormente em outras aulas que é o fato de que muitas vezes esses intelectuais essas intelectuais são descritos e descritas como artistas dançarinos bailarinas cineastas como se não pudessem ser isto né e também antropólogos antropólogas antropólogos né acho muito curioso isso porque não se recusa uma multiplicidade num corpo branco por exemplo Jean Rouch nunca deixou de ser uma multiplicidade né era um intelectual era um artista era um cineasta era um fotógrafo Pierre Verger a mesma coisa não é Chico Buarque a mesma coisa agora uma pessoa negra parece que ela não cabe na ideia de multiplicidade então muitas das justificativas para que trabalhos como o da Safi Fai desapareçam do campo antropológico é o de que ah mas ela foi produzir cinema né ela deixou de fazer antropologia então lembrem-se nós estamos tratando aqui de pessoas que encontraram em outros meios que não apenas o texto lembrando que tudo no final das contas é texto né literatura é texto cinema é texto são outras modalidades textuais né que nesse caso requerem a visualidade sem dúvida mas que também tem a textualidade ali como parte fundamental da produção audiovisual mas estou falando isso porque desde o início fica muito nítido na trajetória dela não um trânsito da antropologia para o cinema mas um diálogo e vocês podem encontrar isso nos depoimentos dela da Safi Fai quem quiser então um dia fazer um trabalho pensando esses trânsitos por exemplo da Zora Hurston em relação à literatura da Catherine Dunham em relação à dança da Pearl Primus da antropologia em relação à dança e aqui a Safi Fai né entre antropologia e cinema existe aqui uma digamos matemática inexplorável ela se torna ainda muito cedo então ainda enquanto estudante de antropologia cineasta basta cruzar as datas que vocês verão que é justamente no período em que ela está fazendo essa formação e é nesse período em que ela se torna a primeira mulher da África subsaariana a desenvolver a produzir um longa-metragem que é este cujo nome original é Cadube e Cat ficou mais conhecido como Carta Camponesa alguém perguntou agora há pouco se ela aparece no filme como atriz ela aparece no filme mas ela na verdade não atua ela é mais uma personagem que dialoga que medeia que produz diálogos que faz ligações entre diálogos e conversas do que uma atriz essa é uma questão interessante para se observar nos filmes em que ela aparece diante da câmera e é a primeira mulher africana a produzir um longa-metragem não é verdade que ela é a primeira mulher africana nascida no continente africano a produzir um longa-metragem a primeira mulher da África subsaariana e a primeira mulher negra quem quiser ver mais detalhes a respeito disso procure um trabalho da Evelyn que eu já indiquei aqui mas vejam que ainda antes de defender a sua tese quem consegue fazer uma coisa dessa na vida nem tentem quer dizer tentar a gente pode mas colocar essa expectativa acho que pode ser um pouco demais pode levar a adoecimento mas antes de defender a tese ela já foi premiada em Cannes sendo pré-selecionada sendo selecionada para a lista oficial a seleção oficial de Cannes de 79 e depois com o seu filme que está lá para que vocês assistam no Drive o Mossani o seu filme que leva mais adiante o desafio de aproximar documentário e ficção e aí os limites ficam borrados é difícil de perceber exatamente onde estão esses limites para um olhar não familiarizado com a cultura serré com a cosmologia serré mas esse filme que é o Mossani de 96 é o seu último filme e depois nunca mais ela produziu filmes é o filme que marca justamente a sua entrada nisso que muitas pessoas atribuem como a sua primeira obra de ficção ainda que vocês tenham visto agora há pouco na entrevista ela dizendo que do ponto de vista de uma pessoa africana e ela fala do ponto de vista de uma mulher africana é praticamente impossível quando você dá início a uma carreira como a dela de uma cineasta no campo do cinema documental separar a ficção da realidade digamos assim a ficção do documentário então vejam que ela tem uma produção fílmica bastante extensa começa lá em 72 com um filme que ela faz uma espécie de releitura de um texto do Charles Baudelaire clássico escritor francês tem seguida com esse trabalho chamado revanche que ela faz com colegas da escola Louis Lumière de cinema e depois se desenvolve entre trabalhos quem quiser mais uma vez faça referência quem quiser ter mais detalhes sobre esses trabalhos uma análise fílmica sobre eles procurem um podcast com a Janaína Oliveira e o trabalho da Evelyn ok mas só pra dizer que é interessante notar que alguns desses trabalhos tem um caráter praticamente biográfico no sentido de que revelam ou refletem elaboram questões que ela vivia enquanto produzia estes filmes então um exemplo este filme rodado entre 79 e 83 três anos e cinco meses o nome desse filme reflete sobre a ideia de maternidade enquanto a sua filha era bebê ela estava morando em Berlim nesse período assim como os filmes mais adiante nas décadas de 80 serão filmes que mostram essa face ativista da Safify sendo ao mesmo tempo contratada algumas vezes e outras sendo financiada por editais de organizações multilaterais como as Nações Unidas ou a Unesco então alguns dos seus filmes não são exatamente filmes apenas feitos dentro do universo do cinema mas que utilizam o cinema como uma forma de difundir uma demanda uma agenda e de denunciar também as consequências da colonização no continente africano muito brevemente vocês devem estar lembrados lembradas e lembrades da última aula quando eu fiz referência a esse trabalho nós não somos nomeadas mulheres negras e a política de citação na antropologia eu gostaria de trazer mais uma vez esse trabalho que me parece fundamental porque este trabalho ele não é apenas uma denúncia é um trabalho que demonstra e descreve o impacto do apagamento de mulheres negras na antropologia americana norte-americana tem dados neste artigo ele não é apenas um artigo baseado em texto em uma especulação então o que essas autoras estão falando aí é de um processo de apagamento que reduz mulheres negras na antropologia à condição de prestadoras de serviço para lembrar aqui a Lélia Gonzales da última aula essa mulher negra que fica muitas vezes ou quase sempre dependendo das situações e da conjuntura aprisionada na figura da mucama contemporânea que é a empregada doméstica mesmo no ambiente do ensino superior aquela que provê serviços provê informações mas não é vista como a pensadora trouxe essa referência porque vejam só o que acontece quando a gente procura informações sobre a Safify na universidade em que ela estudou na escola prática de altos estudos vocês estão vendo ali a sua pesquisa não retornou nenhum resultado fiz uma pesquisa por Safify ela simplesmente não existe no histórico da instituição é como se ela nunca tivesse estudado lá é uma coisa muito curiosa que isso ocorra ainda hoje quando nós pesquisamos na instituição em que ela fez doutorado que é a escola de altos estudos em ciências sociais a mesma coisa nenhum resultado zero resultado aí depois talvez nos perguntem se ela de fato produziu algo ou se nós estamos inventando personagens da antropologia negra negros da antropologia também porque essas pessoas não tem passado elas não tem rastros pela antropologia é impressionante isso não está documentado vejam isso esse livro é um livro recente produzido pela editora Rutledge e é uma espécie de livro não exatamente livro didático a ideia de handbook mas uma espécie de livro de introdução que mapeia leituras mínimas e temas fundamentais na área de filme etnográfico e vídeo então é de 2020 aí olha a contabilidade eu fiz essa contagem dando contra o F lá nesses arquivos então deem uma olhada Jean Rouch citado 65 vezes Safi Fai uma única vez e por um autor que não é branco ele é de origem indiana esse antropólogo que aí está nessa foto por que que eu fiz questão de trazer a foto dele aqui e destacar esse aspecto porque o que as autoras deste artigo aqui dizem é que mulheres negras são citadas por homens negros mas não por homens brancos isso é resultado da pesquisa dessas duas autoras não é uma especulação e é interessante quando a gente faz um teste com essa tese das duas autoras a gente encontra justamente isso um autor de origem indiana lembrando da existência da Safi Fai num livro de referência da editora Rootledge sobre filme etnográfico e vídeo e a referência que ele faz ainda que seja oportuna e positiva e que bom que foi feita é muito alusiva ela não é uma referência que nos permite saber quem é a Safi Fai em detalhes e ele traz a imagem o nome da Safi Fai para fazer um comentário sobre este festival de cinema etnográfico do Royal Institute of Anthropology Instituto Real de Antropologia do Reino Unido que foi um festival ao qual ele se refere um festival de 2017 por conta do centenário de Jean Rouch neste seminário festival desculpem do centenário do Jean Rouch lembrou-se da Safi Fai por ter sido uma das suas aspas discípulas é isso que o texto vai dizer uma das suas herdeiras e deste festival em homenagem ao centenário do Jean Rouch saiu a ideia de em 2019 fazer uma homenagem em outra edição deste mesmo evento a Safi Fai então nesta edição em 2019 foram exibidos seus filmes em tela grande vocês viram que ela falou no trecho da entrevista que vocês viram agora há pouco que ela mesma não tinha visto alguns dos seus filmes em tela cheia em tela grande em tela de cinema estão entendendo o nível do apagamento da falta de interesse das distribuidoras de filmes façam um paralelo com a Zora Hurston no texto que está traduzido em português na revista AIE quando ela diz o que os editores brancos não publicarão a gente pode aqui fazer uma paráfrase disso uma analogia para dizer o que os produtores do audiovisual não promoverão não é? vejam que a Safi Fai não era uma figura facilmente digamos assim que não seria anotada isso que eu gostaria a dizer era uma figura que chamava a atenção não apenas como ela mesma vai dizer pela beleza que diziam que ela tinha esse teria sido um dos motivos do Jean-Rouche tê-la convidado segundo ela mesma diz porque ela parecia muito charmosa mas porque ela também trazia no seu vestuário e na maneira como fazia o cabelo como preparava o seu cabelo com ornamentos africanos trazia signos que a tornavam extremamente visível no ambiente que tinha poucos negros sobretudo este ambiente que é o ambiente dos africanistas então é curioso que essa mulher tenha desaparecido saído dos holofotes a esse ponto vejam um exemplo disso é aqui mais uma estratégia que vocês podem lançar mão então nos ajudem esta plataforma é um tipo de Netflix se vocês jogarem lá o nome da Safify todos os seus filmes vão aparecer com a mesma mensagem não está mais disponível então dica para os colegas que querem ajudar a trazer a presença da Safify para o nosso momento para o tempo presente entre em contato marquem no Instagram no Facebook o Netflix a Mobi o Petra Belas Artes todos esses o Now todos esses serviços de streaming para que comprem os direitos dos filmes da Safify e nos permitam assisti-los de maneira a retribuir a ela o seu trabalho porque não é exatamente justo assistir o filme de uma pessoa negra através de um streaming de um arquivo ilegal não é a melhor maneira de retribuir e de reconhecer o trabalho intelectual e o trabalho artístico de uma cineasta negra mas caminhando aqui no apagamento vejam isso eu trouxe alguns exemplos a mais para que vocês compreendam como se dá o apagamento dela enquanto uma pesquisadora no campo não apenas uma cineasta mas também uma antropóloga no campo do cinema etnográfico então vejam esse livro cinema transcultural ou algo assim poderíamos traduzir dessa maneira de 2011 referências a saf nenhuma a rush 43 feito para ser visto perspectivas da história da antropologia visual livro de 2011 referências a saf e fai nenhuma referências a janrush 30 o olho do etnógrafo 2001 referências a saf e fai 0 referências a rush 74 picturing culture alguma coisa como difícil de traduzir isso mas transformando a cultura em imagem de 2000 saf e fai 0 referências citações a ela janrush 41 mas não foi sempre assim vejam no caso isso eu encontrei no acervo da folha de são paulo vocês podem fazer também esse mapeamento quando a gente coloca o nome dela nos jornais brasileiros a gente vê que os seus filmes já foram exibidos no brasil por exemplo no museu da imagem do som através de um projeto do instituto gete em 1978 no festival do sistema africano ou seja logo em seguida do lançamento do seu filme carta camponesa cujo nome original é cadubeicat vejam aqui mais uma vez na folha de são paulo o anúncio deste filme cadubeicat carta ou crônica camponesa que ficou assim o título em maio de 2009 mais um esforço de visibilização do seu trabalho o feste curtas de belo horizonte em agosto de 2018 com curadoria com a participação da janaína oliveira e texto da evelyn exibiram neste festival se não me engano quatro filmes da sapify é importante pensar então que a notoriedade e o apagamento se dão na vida de uma pessoa que foi uma exceção em seu tempo teve oportunidade de estudar e não era justamente o caso da sua família essa referência aqui está errada me desculpem devia ter trocado aproveitei o modelo do slide veio com do Alex Hatz da Flávia Rios da aula passada eu vou passar muito rapidamente por esse histórico do cinema etnográfico para que vocês entendam em que momento que ela se insere então é só para fazer uma linha do tempo quem quiser mais detalhes a respeito disso está lá no drive acessem essa publicação da Unpox no boletim informativo bibliográfico que é uma revista de bibliografia de revisão bibliográfica o texto antropologia e filme etnográfico com traveling no cenário literário da antropologia visual da Clarice Peixoto o que ela vai mostrar ali é que se o cinema o maquinário os equipamentos cinematográficos foram inventados lá no finalzinho do século dezenove a sua utilização não tardou não demorou a ser percebida como de suma importância para a prática antropológica então vejam que esse autor chamado Renaud já no início ali do advento desses maquinários dessas novas máquinas percebeu que poderia fazer novos museus de etnografia mas agora com registros filmicos não mais com objetos pouco depois o Haddon vai ao estreito de torres e faz a primeira filmagem em campo Haddon era um zoologo quem quiser ver esse capítulo de história da antropologia procurem no youtube eu não sei como ficou em português mas alguma coisa como estrangeiros no exterior algo desse tipo é algo assim em inglês é strangers abroad alguma coisa desse tipo que é uma série que mostra os primeiros antropólogos indo a campo e lá vocês verão cenas desses locais visitados pelo Haddon por exemplo Franz Boas ainda ali no final do século XIX fazendo pesquisas com o Zinuit usando registros fotográficos começo do século XX Flaherty faz esse documentário a respeito da pesca do arenque no norte da América do Norte o título desse filme esse filme vira um clássico do cinema documental como se fosse um precursor o texto da Clarice Peixoto não faz referência a Zora Hurston mas eu a inseri ali isso obrigado estranhos no exterior é strangers não é estrangeiros não é bem lembrado Rafael obrigado Zora Neal Hurston não está no texto da Clarice Peixoto mas eu trouxe aqui para que vocês entendam a inserção de pessoas negras nessa linha do tempo que é uma coisa que a Clarice Peixoto não se deu ao trabalho de fazer exatamente ela contou a história do ponto de vista dos vencedores digamos assim mas a Zora Hurston está ali também no início dessa história de uso de registros audiovisuais e antecede por exemplo o Griot o Griot Marcel Griot que é considerado um dos pais do uso do filme do cinema etnográfico do uso desculpem do filme etnográfico do cinema etnográfico do registro filme com etnográfico no interior da antropologia com esses dois filmes no país Dogon e sobre máscaras negras Herskovitz orientador da Catherine Dunham aluno de Franz Boas que também fez pesquisa no Caribe fez pesquisa com Candomblé no Brasil e não temos notícia de que uso ele deu para as imagens que ele gravou no Candomblé no Brasil de ritos de iniciação no Candomblé essas imagens nunca foram tornadas disponíveis disponibilizadas Mosse Marcel Mosse 1947 no seu manual de etnografia dizia que só o cinema permitirá fotografar a vida e não apenas dizia lembrando que esse é um livro de método que ele dizia que era um método de observação etnográfica o que começa a surgir ali e a obra da Safi Fai revela muitas soluções para problemas criados pela aproximação pelo nascimento recíproco da antropologia e da colonização como agendas concomitantes eu gostaria de dizer são nascimentos concomitantes que se deram praticamente no mesmo momento com o mesmo tipo de contexto o cinema entra ali como mais um elemento da colonização e como ferramenta de uma colonização antropológica poderíamos dizer porque o que nós vemos nesse período da história do cinema etnográfico é o cinema sendo usado como instrumento da colonização e não exatamente como instrumento de promoção de diálogo e de compreensão intercultural então em meados do século XX tem uma certa decadência dessa materialidade no plano da antropologia sai um pouco de cena os estudos de cultura material há autores que atribuem ao declínio econômico das instituições de ensino superior também que não poderiam mais financiar esses equipamentos e materiais para os seus pesquisadores mas é também possível notar que nos anos seguintes por exemplo na década de 50 é criado o comitê internacional do filme etnográfico no Museu do Homem pelo Jean Rouge que era um engenheiro de formação não vou falar dele aqui em detalhes porque não vem ao caso já que é sobre a Safi e Fai não daria tempo a nossa aula de hoje mas os filmes do Jean Rouge foram filmes que marcaram época porque trouxeram essa tentativa e aí pensar se ele foi bem sucedido ou não na sua tentativa de produzir um outro olhar sobre o continente africano que não se pretendia ser um olhar colonizador mas aí fica essa pergunta sobre o caráter bem sucedido ou os limites do seu trabalho com essa agenda com estes propósitos em 56 na Alemanha para que vocês também tenham ideia criado o Instituto de Cinema Etnográfico e sai dali inclusive uma espécie de manual cujo título era Regras para Documentação Fílmica na Etnologia no Folclore que é de 59 então o que nós temos que pensar nessa época enquanto se constitui o recurso do cinema como método de observação e de registro é a quem serve esta objetividade essa objetivação da realidade quem eram os sujeitos quem eram os objetos desse processo e o que surge dessa produção fílmica que se pretendia inclusive como a produção como vai dizer o Jean Rouch de um cinema verdade a verdade construída na interação com os personagens com os interlocutores do campo mas que verdade é esta cujo recorte cuja tomada cuja edição é feita por aquele observador externo que tem a câmera na mão enquanto interagem com aqueles outros que só podem atuar na condição de participantes mas não tem ao seu dispor as ferramentas da edição de controle da produção fílmica em 73 tem um momento importante da história da antropologia visual que é esse congresso em Chicago que é um congresso que dedica uma sessão especial à antropologia visual e a partir daí o que nós vemos é o crescimento em todo o mundo sobretudo nas Américas e na Europa da antropologia visual como uma área da antropologia mas também como um método de pesquisa que passa a ser ensinado estimulado nos cursos de ciências sociais voltando a SAF vamos ver como ela resolve alguns desses problemas que soluções ela nos oferece e nos permite ver então ela vai dizer que a criação que ela teve não oferecia a ela como nós já vimos na entrevista a sua própria cultura ela não oferecia a ela chaves de entrada para o universo das culturas africanas e ela lembra que quando encontra o Jean Rouch e os intelectuais negros nesse festival do Dakar ela fica deslumbrada e ficou ansiosa por conhecer mais a respeito dela mesma enquanto mulher africana e da diversidade africana e ela vai dizer algo que eu já trouxe para vocês anteriormente fazendo uma síntese da biografia ela vai dizer que a mãe a estimulava a ter uma educação distinta daquela que a mãe teve isso é muito comum para quem fez pesquisa aqui no nosso caso da antropologia com comunidades quilombolas ou com povos indígenas no Brasil que viveram sob a égide sobre o controle de instituições como serviços de proteção aos índios ou instituições policialescas e de controle populacional de administração populacional dessas comunidades no Brasil porque era tanto o interesse de que os seus filhos tivessem uma vida diferente no sentido de ter oportunidades deste mundo colonizado como também por outro lado um reflexo do epistemicídio que Sueli Carneiro reflete na sua tese de doutorado ou seja línguas foram impedidas de serem ensinadas e utilizadas no dia a dia conhecimentos foram impedidos de ser transmitidos foram silenciados apagados dessa maneira e a pergunta que a Safi faz nessa entrevista de 2007 é mas como eu teria acesso à minha própria cultura ela vai dizer que esses encontros não planejados com intelectuais negros e com aqueles africanistas que eram especialistas no seu local de origem no continente africano estimularam nela esse desejo por procurar uma formação que oferecesse a ela ferramentas para entendimento da sua realidade e ela faz aqui um apontamento que é bastante importante que ela vai dizer eu não me tornei cineasta nem etnóloga por conta do Jean Rouch ele foi uma inspiração mas ele acompanhou a distância ele não foi uma espécie de supervisor e vocês viram ali naquela entrevista também do início da aula que ela disse que é praticamente impossível para um europeu compreender que um africano pode pensar por conta própria que ele poderia ter o desejo de se tornar cineasta ou intelectual sem que precisasse caminhar de mãos dadas com uma figura de um patrono de um becano de um orientador de um supervisor algo que não aparece na trajetória dela nos depoimentos são os embates que é aquilo que a Zora Hurston reflete no texto O Sistema do Negro Pet sem dúvida ela deve ter passado por problemas dessa ordem mas como não temos uma biografia da Safi Fai não temos acesso a essas cenas da sua vida de uma iniciante na antropologia e no cinema ela vai dizer antes de concluir meu doutorado decidi gravar a minha pesquisa em filme em vez de escrever um livro atenção para isso que está destacado em laranja eu queria combinar a pesquisa e o filme eu também tinha uma grande quantidade de material de pesquisa sobre agricultores no Senegal porque eu vinha de uma família de agricultores então ao mesmo tempo que ela faz pesquisas que ela envereda pelo ensino superior tem um treinamento de etnógrafa e de cineasta ela também percebe que muito do que ela fez em campo rememorava relembrava na sua própria vida conhecimentos que ela já tinha que eram conhecimentos da sua própria experiência como mulher serré mulher campesina como ela insiste muitas vezes o entrevistador aqui pergunta para ela esse autor chamado Brink qual foi o tema da sua pesquisa e acho curioso que ela diga vocês devem estar lembrados lembradas e lembrades da entrevista que nós vimos agora há pouco que eu Safi Faz chamava e chamo de primitiva mas nunca deixaria vocês europeus utilizarem essa categoria para descrever as nossas religiões isso me lembra muito os e as terminologias por exemplo como as terminologias queer preto ou nigger não nigger que é uma ofensa mas sobretudo nigger e as variantes de nigger que foi e é uma das principais ou talvez a principal forma de ofender pessoas pretas nos Estados Unidos mas são as reversões das categorias o que a Safi Faz nos permite ver nos seus filmes principalmente no Mossani é a possibilidade de preencher essa categoria com outras imagens com outras vozes que não aquelas das figuras da primitividade do primitivismo da invenção da África enquanto berço do primitivismo é interessante pensar como ela trabalha com essas categorias ela vai dizer peguei meu gravador e falei com os agricultores sobre a religião sobre a vida sobre comida sobre a seca isso se tornou o tema do meu primeiro longa-metragem que é o Cadu Beikat porque eu dei pela primeira vez voz às pessoas que sofriam de fome e as deixei falar por si mesmas quando terminei o doutorado quis fazer meu doutorado em filme na forma de um filme porque o tema era a memória e a narração de histórias as histórias em si nunca foram escritas ela está falando de histórias orais Jean Rouge e Germaine de Terlan Germaine de Terlan para quem não sabe foi aluna direta do Marcel Mosse e uma das responsáveis por transformar os cursos do Mosse em livro porque o Mosse nunca escreveu um livro sozinho que é um baita de um privilégio de homem branco europeu nem para digitar os próprios livros a pessoa serve tem que ir lá uma mulher fazer o trabalho de digitação para o Marcel Mosse mas enfim Jean Rouge Germaine de Terlan também ela africanista assistiram ao filme disseram ela está falando do Fadjal que é um filme que tem características plenamente documentais você trouxe os mortos de volta talvez um dia o filme se torne um mito então vejam que os filmes dela eram não apenas assistidos por artistas mas despertavam o interesse antropológico porque ela produzia uma aproximação entre o que a princípio seria uma reencenação seria a produção de um cinema documental que era preenchido e alimentado por imagens aspas fictícias mas que do ponto de vista dela da perspectiva dela eram alimentadas fertilizadas por histórias e memórias e imagens da cosmologia serré como retratar um mito num documentário esse é um desafio que ela enfrenta no Mossani para quem pôde assistir ficou nítido para vocês lá então ela vai dizer na minha juventude eu estava muito entusiasmado em documentar a vida campesina os agricultores lugar de onde eu venho isso ouvindo isso me lembra muito eu faço essa referência porque eu trabalho com povos indígenas os meus amigos indígenas que enveredaram pela área do cinema e do audiovisual para eles também tem essa dimensão da documentação de algo que nos foi negado durante tanto tempo então ela vai dizer quando comecei a trabalhar nas minhas anotações e arquivos descobri que segundo todas desculpem seguindo todas as discussões sobre problemas políticos as pessoas também estavam muito interessadas em falar sobre etnologia e é interessante que isso aparece mas não tem desenvolvimento na conversa nessa entrevista porque o entrevistador ali nesse livro do Kadiki é um cineasta e que não se interessou por esse aspecto mas o que parece pelos filmes e ao vê-la falar desse interesse dos seus amigos amigas de pessoas da sua comunidade serré das comunidades nas quais ela fez seus filmes o que dá para entender é que ela está falando justamente de uma pergunta sobre para o que serve como funciona isso que se chama antropologia ou etnologia ou seja o que você pretende fazer com as histórias que nós estamos contando compartilhando contigo e quando ela dizia que ela pretendia fazer da antropologia uma perspectiva serré sobre esses temas que ela entrevistava as pessoas isso parecia para eles interessante porque era completamente distinto de qualquer dispositivo de qualquer ferramenta colonial de colonização que tem sentido único que é da imposição de saberes e conhecimentos e da sua inculcação nos outros naqueles que habitam a figura da alteridade esse artigo que é mais recente do Mathias de Gruff reflete quem quiser buscá-lo na internet ele está disponível ele reflete sobre as diferenças de etnografia entre o Jean Rouch e o trabalho da Satify e ele destaca alguns aspectos que são importantes que ele vai dizer que ela oferece não só uma alternativa mas uma inversão do modelo rouchiano porque o Rouch precisa da alteridade ele trabalha com o diálogo entre o eu e o outro ainda que o Deleuze e o Felix Guattari digam que ele se torna outro durante o processo da filmagem o que acontece através da atuação da Satify como diretora e também como escritora do roteiro dos seus filmes é o ultrapassamento ela vai além dessa figura da alteridade ela produz um diálogo que está baseado no encontro então vai dizer o Matias De Gruff uma coabitação de olhares diferentes mas ao mesmo tempo que mantém uma intimidade que é a da proximidade da convivialidade da origem comum do pertencimento e ele vai dizer dessa busca de um olhar independente que não é apenas da Satify mas inclusive da sua comunidade ser real não é apenas o interesse intelectual ou abstrato talvez vocês não entendam e eu talvez também não tenha entendido inicialmente porque que ela saiu de cena porque que ela deixou de produzir não entrarei em detalhes aqui porque Janaína Oliveira descreve isso em detalhes e a Evelyn também no seu mestrado mas eu gostaria só de chamar atenção para o que a Safify diz nessa entrevista que aparece no livro do Kadiki sobre o trauma sofrido durante a produção do Mossani que é um filme que praticamente praticamente não foi roubado dela ela produz esse filme numa coprodução senegalesa e alemã mas com financiamento de várias fontes diferentes quase 8 milhões de francos desaparecem nesse processo porque foram roubados dela por um produtor francês que tomava conta dos seus recursos e ao mesmo tempo essa pessoa toma para si eu ia dizer toma para si não apenas os direitos do filme mas os originais e ela tem que entrar na justiça devendo a prestação de contas desses milhões de francos que ela tinha recebido para fazer o Mossani tinha uma série de dívidas indivíduas se deprime com esse processo tem que entrar na justiça não era uma mulher ainda não é que tenha feito fortuna com o cinema e esse processo fez com que ela deixasse o cinema ela vai dizer por esgotamento então ela vai dizer que esse é um dos motivos mas ela completa e aí essa parte em laranja eu também não tenho participado de festivais ou seja eu saí de cena também nos festivais por causa das escolhas que eu tive que fazer ser cineasta sim mãe sim continuar meu trabalho de estudos antropológicos sim então vejam que ela não abdicou da antropologia não abdicou do cinema ela combinou ambas as coisas e ao mesmo tempo tinha esse desafio de ser mãe enquanto era cineasta e antropóloga nesse texto do Foster de 2005 experimentos em etnografia ela vai dizer não me interessa participar também de festivais de cinema porque para ela o cinema o filme é como um texto e aí é que eu trago uma reflexão que infelizmente não haverá tempo para explorá-la es-pro es-lo-ra-la desculpem es-lo-ra-la em detalhes para discuti-la em detalhes que é a discussão sobre a recepção da obra do Jean Rouch e a recepção da obra da Safi Fai não é? o Jean Rouch eu não vou entrar em detalhes mas quem quiser assistir e procurar textos a respeito vocês acharão facilmente que é diferente do caso da Safi Fai mas o Jean Rouch ele tem um filme que criou muitos problemas a comunidade africana radicada na França por exemplo estudantes jovens estudantes negros africanos de origem africana que não ficaram satisfeitos com a maneira como ele exibiu o filme Mestres Loucos que é um filme impactante que mostra um ritual em que o transe aparece como uma modalidade ora terapêutica ora reflexiva de compreensão de crítica contra a colonial contra a presença britânica e o filme ele choca a um olhar não familiarizado o que a Safi Fai está dizendo e pelos filmes dela isso talvez ganhe uma dimensão bastante evidenciada é que ler um livro ou assistir um filme exige um letramento mas não é ela que deveria ocupar essa função de quem ensina de professora a vida inteira o que eu quero dizer com isso assistir filmes que são que são inseridos que são radicados em outras realidades exige de nós dos espectadores uma generosidade uma vontade uma disposição por conhecer sem esse estranhamento praticamente automático que se coloca entre nós e a produção filmica a imagem o texto e que depende de nós parte de nós não parte do próprio trabalho entenderam o que eu quero dizer? eu quero dizer o seguinte que ainda que isso também seja verdade no caso do Jean Rusch ou seja não é culpa dos interlocutores do Jean Rusch que aparecem nos Mestres Loucos e nem exatamente do Jean Rusch que o filme tenha sido apropriado inclusive pela Klux Klan nos Estados Unidos para mostrar a selvageria dos negros africanos mas o que a Safi está falando é vejamos isso nos seus filmes como ela produz isso nos seus filmes que são filmes diferentes dos filmes do Jean Rusch por exemplo como Mestres Loucos onde vai parar isso na estética do filme dela na construção do filme o que ela está dizendo é eu já estou ensinando o público já estou oferecendo uma entrada no meu universo no universo serré no universo africano e cabe a vocês aprender através desse convite que eu lhes faço através dessas cartas filme dessas cartas ifem documentário como vai dizer a Evelyn ou seja é um lugar é uma condição muito preguiçosa de muita falta de curiosidade como vai dizer a Zora Hurston essa de um público espectador que precisa de legenda e de sinopse de guia para tudo não é? então quando ela diz que ela também não gosta de participar de festivais e de explicar os filmes é por conta disso mas por outro lado o que ela vai dizer é que o sentido o propósito de produzir filmes para ela então atenção para isso aspas é porque eu não sei se os meus filhos terão oportunidade de ver o que eu vi o que eu tento saber é por esta razão que eu faço filme sobre a nossa realidade uma realidade que tem a tendência de desaparecer por quê? porque os velhos os portadores da história da África estão desaparecendo para quem quiser pensar isso em termos brasileiros isso me lembra muito as iniciativas de cinema negro no Brasil isso lembra muito as iniciativas do movimento negro unificado com o teatro experimental do negro lembra muito também o o vídeo nas aldeias que é um projeto que não apenas incentiva mas forma cineastas indígenas e que também tem essa preocupação né? ou seja o olhar contra colonial ou pós-colonial muitas vezes ele o seu primeiro passo é repor aquilo que a colonização apagou documentar aquilo que a colonização silenciou então vejamos só a Safi Fai ela sai de cena né? nesses muitos sentidos do sair de cena mas ela oferece soluções que nem os clássicos do cinema audiovisual oferecem o cinema etnográfico quero dizer né? desculpem o cinema etnográfico o Nanook do Norte que é o filme do Fleherty é sempre apresentado como um precursor do cinema etnográfico do documentário etnográfico e todos os livros né? de introdução ao assunto à temática fazem referência a ele mas vai dizer aqui Foster mais uma vez o filme faz pouco para transmitir a personalidade de Nanook ou seja um senso de identidade subjetividade criatividade ou de agência própria e se Nanook parece subdesenvolvido e representado de forma plana em termos de sua personalidade a esposa de Nanook não aparece numa condição muito melhor mas o Fleherty está em todos os livros de introdução à antropologia visual Safi Fai não está quem viu os filmes da Safi Fai verá o protagonismo e a complexidade a riqueza dos personagens e das personagens né? estou aqui concluindo para que a gente possa assistir o curta-metragem em instantes mas fiz aqui essa marcação da nossa leitura da nossa introdução à Safi Fai com Kenneth Harrell nesse texto Mulheres e o Cinema Africano que é de 97 que ela vai falar aqui da matrilinhagem estabelecida pela Safi Fai que vem de um contexto de um povo regido pelo matriarcado pela matriarcalidade a Alice Walker quem quiser jogar no Google depois Alice Walker Alice Walker e quem quiser colocar também no Google matrilinhagens da antropologia matrilinhagens negras da antropologia né? para ser mais específico verá um movimento contemporâneo liderado por mulheres negras que tentam buscar não as figuras da paternidade mas para lembrar aqui não apenas a Alice Walker mas também a Lélia Gonzalez para lembrar a função materna lembram disso no texto da aula passada a função materna que nos oferece a linguagem nos oferece os meios de dizer tudo e qualquer coisa numa língua como preto guês vai dizer a Lélia não é? a Alice Walker faz referência a Zora Hurston como a nossa matriarca na antropologia Harold vai estabelecer definir esse lugar de matriarca para a Safi para dizer para dizer filmes como Kadu Beikat Moçani inauguram oferecem uma alternativa para mulheres negras para homens negros africanos mulheres africanas ou seja sujeitos racializados no contexto de descolonização de pós-colonialidade oferecem uma alternativa para que nós evitemos distrações lembram disso do conceito de racismo pela Toni Morrison ela vai dizer racismo para mim pode ser definido como uma modalidade de distração nos impede de perseguir os nossos próprios propósitos de buscar aquilo que nós gostaríamos de pesquisar de estudar e de conhecer por que? vai dizer Toni Morrison quando nos dizem que não temos linguagem não sabemos usar o inglês corretamente ou português corretamente ficamos 100 anos para provar que somos incapazes de produzir linguagem arte dança literatura o que a Safi fez a Safi Fai fez a Harold está aqui insistindo nesse aspecto fazendo essa ponte com a Zora com a Alice Walker com a Lélia para dizer que ela permitiu que uma nova geração de cineastas mas não apenas de intelectuais e sobretudo de mulheres africanas que elas pudessem trilhar outros caminhos que a partir desse momento elas têm um espelho uma inspiração eu vou terminar com um exemplo poderiam ser citados muitos e vou partir aqui para curta-metragem de mulheres contemporâneas mas que são mais jovens que nasceram e estudaram após os primeiros passos da Safi Fai e é interessante quem não conhece a Mariana Rima ela é uma mulher do Níger ela não é da Nigéria ela é do Níger ela é nigerina ainda hoje viva e produz ela produz um tipo de cinema que é muito parecido com o da Safi Fai mas no outro registro ela também é formada em antropologia se formou em Paris teve um diálogo uma interação com o Jean-Rouche mas o universo que ela aborda nos seus filmes na sua produção é o universo citadino urbano então fiquem atentos atentas e atentos que a produção filmica da Mariana Rima oferece um contraponto à produção da Safi Fai a Helena Silva está nos lembrando aqui da produção de Semben lembrando que é uma produção contemporânea da Safi Fai da Mariana Rima mas tem uma perspectiva a Safi Fai faz referências a ele para dizer que não se trata exatamente de uma perspectiva interessada por uma voz que permita um acesso em termos de é que é difícil achar uma palavra para isso porque verdade não é uma palavra que dê essa dimensão realidade também não mas talvez seja registro a palavra o cinema que Safi Fai pretendeu fazer é um cinema de registro documental no sentido de documento o registro que documenta as vozes de pessoas que são protagonistas das suas falas e não tanto um cinema que cruza alguns limites entre a ficção e que permitem a produção filmica ser interpretada e ser lida mas também ser constituída muito mais no domínio da ficção do universo da mitologia e da cosmologia do que aquilo que ela pretendeu fazer é por isso que Mussani me parece um filme intrigante mas também oferece chaves de leitura e de compreensão de como se poderia compreender a cosmologia a mitologia de comunidades africanas no registro cinematográfico sem que ali apareçam de um modo a evocar os sentidos as imagens as figuras da primitividade ou então de uma mera abstração que são os dois extremos como podem aparecer ali como figuras presentes no mundo cotidiano dessas pessoas como as figuras dos espíritos que ela vai dizer dos ancestrais então vamos para o curta-metragem para caminhar para o final da nossa aula e agora nós temos algumas ferramentas para assistir esse curta-metragem com mais elementos e chaves de leitura de interpretação então vamos lá a violent wind has just stabbed the ground and coated the village roofs with a layer of dust the april sun bears down on this community of farmers headsmen and fishermen the pounding of millet beats out the rhythm of village life we are in west africa the land is flat here the rainy season lasts only three months the dry season begins in october and ends in june 70% of the population lives off the land a relentless heat hangs over the village animals compete with men for the scant shade provided by half bed trees women condemned to hard labor they must do all the domestic chores and when the rains come work in the fields as well the women work hard all year long but the men have little to occupy them during the dry season on the move in an endless search for water and food cattle owners have seen their heads decimated by the drought poverty has driven other farmers from their fields they have left the village for the city hoping to improve their lot they live in slums lacking any occupational skills they wander aimlessly through the city which is growing faster than jobs can be created a day in the life of a village a village of hearts a few kilometers from the capital here life is grim sunny a married woman of 47 speaks i've had eight children my first twins one died my second twins both died my third twins one died only four of my children are still alive thousand year old baobabs stand watched like sentinels from a long forgotten war what kind of war could there be in such a peaceful setting where no sounds of combat are heard the watching baob replies the war between men and an exhausted land a sleeping land that gives no nourishment to its people the war fought by women who bitterly realize the agonizing gap between the hard work they do and the fruits of their labor the war upon children stricken by disease and unable to protest every every week more than 300 mothers and 700 children come from the surrounding villages to the single dispensary some families walk 15 or 25 kilometers to find treatment for their children two new mothers my labor pains lasted a whole day and a night I did all my chores for the day and the birth went very fast outside inside parents and children the sick and infirm wait their turn what's the matter with him his skin is hot and he's vomiting take him back and wait there put him down what's his name Jean Baptiste lift up his shirt where does she live she came here yesterday all the way from Guinea turn him over don't cry I won't hurt you what's wrong with him his belly is hard children with inadequate diets children who don't get enough calories what's the matter with him it started the day before yesterday he doesn't eat he won't swallow anything he anemia who 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 cough illnesses due to early weaning others caused by poor hygiene intestinal parasites schistosomiasis these these are common complaints after trying the faith healer and the witch doctor these women come to the dispensary women are little more than breeders here isolated within their family unit ignorant about the rest of the world my life has been nothing but tragedy three daughters dead four sons dead all those childbirths for nothing what's the child's name Wally how old is he two where is he hurt in the head and the stomach I've had seven children two are gone were they sick God took them back I brought one of them here what was wrong with him I don't know what was wrong I just don't know I am 20 years old we have had four children three are living the one who died was born in the seventh month I nursed him until he was a year old then weaned him he died right after that that's why I won't stop nursing my baby even though he's a year and a half now yay Fatou comes home from the well she knows that life should have some meaning she keeps hoping for a better tomorrow today I've gone to so many wells without finding water they're all dry I try to tell people if we could only have new wells for water and mills to grind our millet we could take better care of our children and send them to school hush little one your mother is weary and you are tired too try to nurse even though I'm sure my breasts are empty this morning I went looking for water instead of eating what good is it to eat if there's no water to wash down the food a man his two wives they are children they grow vegetables this little plot is mine I am a farmer times are hard and I have wives and children to take care of if I don't work at all during the dry season that won't do I made the effort to start this field I dug a well rigged a pulley and my family and I work better that than wandering around the city the place is small because I don't have money if someone could help get us a water pump this plot would be bigger this well will collapse in three months that's why they need a deep well with a cover but a deep well costs a thousand francs all day long the villagers toil in the oppressive heat they don't stop until late afternoon when the sun is beginning to set when the moezin calls out for the morning prayer the wife rises she has only her two hands to do her daily tasks at low tide she gathers sea snails under the mangrove trees for the feminine meal in 1960 the first african colonies won their independence after more than 20 years the economies of most african nations are still tied to a single crop this monoculture strongly encouraged by the colonial powers from the early 19th century on has spread widely and changed both land use patterns and the economic life of rural populations cacao and peanuts are harvested only once a year the imposed cultivation of a single cash crop for export to end foreign currency has replaced the cultivation of cassava maize yams and other staples in some places causing food shortages africa has shifted from a subsistence economy to an economy of trade the bush has been cleared and the trees have been cut down african countries have to keep producing more selling at absurdly low prices and then when they have to import a little rice or wheat they must pay very high rates in the case of peanuts the profit made by the western countries is higher than the price paid to the farmers and today the peanut must compete unprotected on the international market with European colza American soya beans and Soviet sunflowers fragile new economic systems are battered by competitions from the developed countries a terrible handicap for Africa because agriculture has never been in a worse state since 1972 there hasn't been enough rain in sub Saharan Africa so farmers face unpredictable harvest as well as the continued collapse of world prices the one crop system exhausts the soil the drought is severe and the land is turning to desert the inequities that prevail in the world imperial development today ignorance poverty and squalor are widespread in all the former colonies of Africa the newly independent nations are aware of the harm done by the reliance on a single crop they want change but for the disadvantaged masses there has been no improvement the woman still does the hard work carrying her youngest child on her back as she goes about her chores the older children trade along behind the husband will eat when he feels like it right now he's busy repairing the fence around their plot the heat becomes less oppressive at sunset the mother teaches her daughters to do the washing and use the pestle for the drudgery of pounding the grain to make couscous the main dish of the region at home the little girls prepare themselves to face their future roles as married women and as members of the community from dawn to dusk the women work without respite their energy and strength sapped by numbing tasks they become resigned to a fate from which they see no escape women's lives must be made better pumps for running water would ease their burden household implements like grinders and shellers would speed up the chores so that after hard days work they could at least enjoy the evening it is the children who suffer when women must work so long and hard often the evening meal is not ready until long after the children have gone to sleep will and soon and soon night will fall leaving everyone to dream of a better tomorrow. I'm a medical doctor and right now I am the director of the Food Technology Institute in Dakar. Madame Baze is a mother. She has worked for the World Health Organization and for FAO. Madame Baze, many poor anxious people come for help to the only doctor in the area. In this region where endemic diseases still persist, there is only one doctor for 200,000 people. What can you do for them? What can one doctor do? I think one doctor per 10,000 population would not be enough. But for 200,000, one doctor can do nothing, nothing at all. There isn't enough time to examine every patient properly. So he ends up treating only the worst cases. The important thing right now is to improve the living conditions of the people. We need to budget for preventive medicine. Every government should promote a primary health care system with the help of the international organizations so that this valuable resource, the people's health, can be maintained. Life expectancy here is the lowest in the world. 42 years. Half the children die before they are five. While money is spent on prestige projects, millions of human beings die of hunger in the third world every year. We are not talking about charity or development aid. We demand reparation for centuries of exploitation. Aid is perhaps a diplomatic term. In reality, Europe owes a massive debt to Africa. The colonial masters depopulated Africa by shipping out slaves. Today, people are no longer the exports. Now, it's raw materials that are shipped overseas. And manufactured goods are imported at exorbitant prices, causing a further loss to Africa. That is why the third world is now calling for a new international economic order. And not just economic, new political, new social and new cultural orders as well. Anyone can see that the present system is of no benefit to the third world. Those who oppose such a change are those who were always favored and now stand to lose. Most of the international aid comes irregularly, which makes it much less effective than it could be. Babies brought into the world by traditional midwives into a vicious circle of poverty and deprivation. What can they hope for from an organization like the United Nations? When we look at the results for the last two decades, we can't help being disappointed. I think that if we want to change all this, governments will have to assume their responsibilities fully. Resources have not been lacking. There has been aid. There has been financing. But what I think has been lacking is education or raising the consciousness of the people. I don't see how the United Nations can do that, even with the best of intentions. That's the government's job. There are other factors as well. Malnutrition, economic backwardness, the population explosion. These are problems that the industrialized world overcame long ago. Cholera, typhus, and other dreaded diseases have been completely eradicated in the so-called advanced countries. Yet those who have the greatest wealth and the higher standard of living selfishly refuse to make any sacrifices or to make the commitments needed to solve mankind's problems. Listen to some of the victims. How can I rest? Early every morning, I get up, go to the well for water, gather wood for the fire, cook the meal, sweep the house, do the washing. There is no rest for us. We have no running water, no pumps, no electricity. Our life is drawing water from the well, carrying it, putting it down. Never any rest. Work, 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 only work. From before dawn till sunset. What do the victims want? The vitamins that our children need. Standard growth leaves the children vulnerable to disease. When there is no rain, we must help the children of the savannah with food rich in protein. Wheat flour is essential. The whole world must realize that these children, these neglected little ones, are its future. What do the victims want? What do the victims want? The problem is water. The focus for agriculture are alarming. Rice isn't grown anymore. There is no water. We must plant hardy, drought-resistant crops. We need irrigation works. Deep wells with diesel pumps would provide off-season jobs, slowing the flight to the cities. Depopulation of the countryside is the greatest obstacle to our country's economic and social development. Given some technical assistance, community farming of large areas and cooperative plantations could generate cash income and improve the diets of adults and children. Crops should be diversified. The poor nations are large importance of basic necessities. Any aid intended to alleviate human suffering is welcome. Africa must become self-sufficient in food. Planting trees for fruit and firewood would also help to hold the desert back. A makeshift school for adult illiterates. But education is a privilege available only in the city. People in rural areas aren't so fortunate. Steps are being taken to introduce basic schooling. As this woman has written, young duvers is never too late to learn. Malnutrition is due as much to the ignorance of mothers as it is to social and economic conditions. They are learning that most of their children's illnesses can be prevented or at least kept from becoming serious if they obey certain rules. Hygiene in the home, personal cleanliness, clean food, vaccination, regular check-ups, and weighing. Every person must have an equal chance to achieve his or her full potential. That's a basic right. We grow a little tobacco just to keep busy. Doing this helps us forget our daily cares. Because again, this year, it hasn't trained. The drought of 1980 was the worst suffered by sub-Saharan Africa in half a century. Production for the year fell by 80%. This should not just be noted and filed away, for it attests to the failure of development policies. Stop telling us that too much has been done for the people of the third world. Higher oil prices are taking more than half of our country's export earnings. This amounts to a death sentence for many because our governments have such scant resources. The international organizations, the multinationals, and other donors should sponsor social projects which would benefit the poor masses of the world to break the vicious circle of extreme poverty and underdevelopment. Well, you had... Então, desculpe, se tiveram aí uma, digamos, uma entrada no universo cinematográfico da SAF, vai que, neste caso que vocês assistiram, Almas ao Sol, tem mais a ver com o seu ativismo, com a sua agenda de transformar o cinema numa ferramenta para exposição, para visibilização da situação das comunidades rurais africanas. Mas quem assistiu a este curta-metragem, e se puderem, se tiverem interesse de assistir os outros filmes que estão disponíveis lá no Drive, por exemplo, tanto Mossani quanto Cadu Baykat, vocês verão que em nenhum momento ela... Tem uma coisa que eu gostaria de concluir com isso, que é que em nenhum momento ela vai apontar que o trabalho das mulheres ou dos homens, a relação que eles mantêm naquele contexto, que é o contexto em que ela filma este curta-metragem, nada disso pode ser compreendido sem o impacto da colonização. E o Cadu Baykat, os outros filmes, principalmente o Mossani, eles são um contraponto a essa cena de miséria e pobreza. Eles mostram a beleza. Mas também há uma beleza nessa aridez da vida. Sem dúvida nenhuma. Tem um formato de divulgação e de sensibilização da audiência no mundo, esse documentário, mas tem uma certa poesia, um certo cuidado em mostrar essas pessoas com dignidade, com o esforço dessas mulheres de seios cercos, vai dizer a legenda, essa narração em oferecer o aleitamento. Comparem isso, esse uso do cinema, comparem com os outros filmes e vocês verão que o elogio que a Safi Fai faz às modalidades de vida próprias às comunidades africanas é justamente no sentido de restituir modos de autonomia. É justamente isso que ela demonstra como uma ausência nesse documentário. Então, vejam qual é o desafio. Não adianta fazer antropologia e escrever sobre orixás, sobre a cosmologia, do ponto de vista de uma mulher preocupada com o seu povo, com a sua comunidade. Não adianta fazer antropologia, essa antropologia não tem um propósito. E a Safi Fai não foi apenas uma mulher movida pelo propósito acadêmico, ela também foi movida pelo propósito comunitário, não é? Do seu povo, do povo africano. Com isso, eu gostaria de concluir. Eu deixei para vocês o link, não na verdade o link, uma indicação de leitura, caso queiram, do debate entre o Osman Semben e o Jean Rouch, em torno desses modos de ver e fazer ver as Áfricas, o continente africano. E para concluir mesmo, vou só fazer uma provocação aqui, já que é sempre bom ter um certo humor na vida, para que vocês vejam essas gravuras. E quero terminar com isso, já que se trata de uma aula de antropologia da imagem. Então, vejam só. Eu quero mostrar um artista para vocês que não é africano, ele é indígena norte-americano. E eu vou terminar com isso. Aqui está o... Jim Denomi. Vocês lembram quem é das ciências sociais dos textos sobre os Ojibwa? Ojibwa? Principalmente os textos que nós lemos do Leverestros? Está aqui o nome dele, Jim Denomi. Jim Denomi também tem páginas nas redes sociais. Sigam o Jim Denomi. No Instagram, por exemplo. Aqui está a participação dele na Bienal, na última Bienal, 21ª de 2019. E eu quis mostrar o Jim Denomi por conta disso que eu vou mostrar agora. menos por conta desta página. Só quis mostrar a cara dele, mas para que vocês vejam o que eu vou mostrar agora. Então, só mais uma imagem e aí nós encerramos a aula. na verdade, são duas imagens. Vejam só que genial esse artista. E acho que ele tem muito da Safi Fai e vice-versa na sua produção. Estou abrindo aqui para vocês verem. Só um minutinho. Vocês estão vendo aí? Tem um indígena montado no cavalo e ao lado tem ali um homem branco, né? Aí o indígena diz você mentiu para mim. Ao lado vai dizer esse homem branco. Acostume-se. Há muitas maneiras de ler essa imagem, né? Mas uma que eu gostaria de destacar para concluir é a seguinte. Quem tem direito de tirar fotografias, de fazer filmes e onde estão resguardados os direitos de imagem, de dignidade, direito de autoria, inclusive, em relação à própria imagem, da própria presença, onde estão essas discussões quando nós fotografamos e filmamos em comunidades, em qualquer tipo de contexto que nós fazemos pesquisa? O que eu quero dizer é boa parte das fotografias e filmes que preenchem o nosso repertório de imagens na antropologia visual eles foram feitos como modalidades de furto. Ninguém perguntou nada, ninguém pediu nada, só se chega e tira foto. O que vocês mais vão ver em trabalho antropológico é a falta de respeito extrema que não está presente no texto, mas sem dúvida quem conhece comunidades quilombolas, indígenas, periféricas, saberá, que é fotografias de funerais, fotografias de corpos, exposição dessas fotografias, exposição de fotografias e objetos que não poderiam ser disponibilizados para o público, que deveriam ter circulação restrita. a antropologia fez isso com as populações periféricas ao longo da sua história, então o nosso desafio é fazer algo diferente disso. Então vejam só o que o Denome provoca e nos provoca a pensar. Então essa é a última imagem antes de encerrar a aula, só mais uma. Este cidadão que vocês estão vendo ali em cima da motinha é o Edward Curtis. Edward Curtis é um dos pais da fotografia etnográfica. É um homem da época do Franz Boas nos Estados Unidos. E o Curtis ele é como é que se pode dizer isso? Ele é celebrado por ter tornado visível essas populações. Mas alguém perguntou para essas populações se elas gostariam de ser visibilizadas assim? Então o que que fez o Jim Denome? Ele transformou o antropólogo num paparazzi. Esse é o título da pintura. O antropólogo como paparazzi. Vocês querem ser paparazzi? Vocês querem ser espiões? Vocês querem ser pessoas que furtarão o direito de imagem, o direito à individualidade, o direito à dignidade, o direito à consulta, prévia, livre e esclarecida sobre as imagens que nós utilizamos? Jim Denome. Eu quero que vocês reflitam a respeito disso porque é justamente isso que a Safify nunca pretendeu fazer. Porque o cinema que ela produz depende de dois elementos muito importantes. digamos, pelo menos em certo sentido, o senso de pertencimento, de intimidade, de convivialidade, que permite a ela registrar não desta maneira como uma paparazzi as imagens, como quem furta imagens, mas como quem fala junto, como quem traz um artefato moderno como a câmera para amplificar as vozes dos seus. E, de outro lado, do lado da convivialidade, do pertencimento, da comunalidade, nós temos o propósito. Qual que é o propósito que se articula? O propósito não é meramente acadêmico. O propósito é, sem dúvida nenhuma, o de uma emancipação. E a emancipação no sentido mais amplo possível. Então, assim, para terminar com o bom humor, que é sempre importante, terminemos com essa imagem do Jim Denomi e evitem ocupar o papel de paparazzi das pessoas com as quais nós aprendemos, pesquisamos, não façamos tal como Curtis, Flaherty, não é? Tenhamos como modelo para a nossa antropologia visual pessoas como a Safi Fai. Então, é isso, queridos, queridas e querides. Nos vemos na quarta-feira que vem para a última aula do curso. Os textos já estão disponibilizados, são dois textos, um de leitura básica, o outro de leitura complementar. O texto de leitura básica é do Artim Afegi, que é um antropólogo sul-africano. e o texto complementar de uma antropóloga jamaicana, que é a Leigh Mullings. Ok? Então, bom descanso a todos, nos vemos na próxima quarta-feira e foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Obrigado pela companhia e pelo tempo de vocês. Foi um prazer. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Então, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.